Não vejo a hora de chegar amanhã, porque vai ser meu aniversário. Eu aposto que vai ter um café da manhã muito bom me esperando. Minha mãe sempre faz, então eu vou dormir logo, porque amanhã vai ser muito divertido. Hoje é meu aniversário! Finalmente hoje chegou! Que horas são? Sete da manhã! Será que minha mãe já está preparando o café da manhã? Ou eu espero para ir para a cozinha mais tarde? Acho que não, acho que ela já deve estar com um monte de coisa lá preparada, porque ela sabe que eu acordo cedo no dia do meu aniversário. Vamos ver o que minha mãe preparou. Estranho! Não tem nada na mesa! Será que eu acordei muito cedo e minha mãe ainda não preparou as coisas? Mas nos aniversários passados sempre ela começava a arrumar as coisas às seis da manhã, às sete horas já estava tudo pronto e hoje está tudo vazio. Será que ela esqueceu do meu aniversário? Não, não, não é possível. Minha mãe nunca vai esquecer do meu aniversário. Eu acho que ela deve ter se atrasado mesmo. Vou esperar aqui para ela ver se... não sei o que aconteceu. Bom dia, meu filho! Bom dia, mãe! Cadê o café da manhã? É porque eu dei um saídinho e me atrasei. Vou já pôr, senta aí! Ainda bem que a mamãe não esqueceu que o café da manhã deve estar uma delícia, porque minha mãe sempre prepara coisa boa. Vamos, espera aqui. Ó, senta aqui. Mãe? O que foi? Só isso aqui? Só, meu filho, porque eu saí e não deu tempo a fazer nada. Mas o pão está quentinho, olha aí, café com leite. Tá quentinho, o pão. Tá, né? É o que tem para hoje. Será que minha mãe esqueceu do meu aniversário? Não, não. Acho que não. Mas por que será que ela fez só isso de café da manhã no meu aniversário? Ela sempre costumava fazer um banquete com muitas coisas. Ela só pode ter saído para comprar meu presente. Aposto que esse ano vai ser um presentão, porque acho que não deu nem tempo dela fazer café da manhã, porque o presente vai ser muito bom. Assim eu espero. Agora eu vou tomar meu café da manhã e depois eu vou esperar ela me dar o presente. Eu tenho que fazer minha mãe lembrar do meu aniversário dando toques, mas eu não posso falar direto, porque eu tenho vergonha. Eu tenho que arrumar algum jeito de dar dicas para ela poder lembrar e se tocar que hoje é meu aniversário, porque eu acho que ela esqueceu. Não é possível, não é possível. Não teve o café da manhã, mas eu vou ter que esperar ver se ela comprou um presente super legal para mim. Mas eu vou tentar dar dicas para ela quando ela aparecer aqui. Oi, mãe. Oi, meu filho. Então, o que a gente vai fazer hoje? Porque eu acho que é assim de especial. A senhora não está lembrando de nada. Estou lembrando sim, eu queria ter conversado. Ah, pensei que a senhora tinha esquecido. Pensei que a senhora tinha esquecido. Eu estava até preocupado. Tu acha que eu ia esquecer? Teve uma surpresa. Uma surpresa? O quê? Ah! Muito obrigado, mãe. Eu sabia que a senhora não ia esquecer. Olha que presente legal. Deve ser um super presente para ela até ter esquecido o café da manhã. É porque deve ser o melhor presente da minha vida. Espero que seja uma coisa muito legal. Um videogame de última geração. Ou aquele brinquedo que eu sempre quis. Olha que legal. O que é isso? Meias! E aí, meu filho, gostou do presente? Gostei, mãe. Eu pensei que você estava precisando. Eu lhe dei um par de meias. Estava precisando. É, mãe. Eu estava precisando mesmo de meias. Gostei muito desse presente. Muito obrigado. O importante foi de coração. É, muito obrigado, mãe. Gostei muito. Agora eu vou ali para o meu quarto. Eu estava esperando um presente tão legal. E minha mãe me dá meias. Ela sempre me deu um presente tão legal. E por que esse ano ela me deu meias? Mas pelo menos uma coisa que nunca falta nos aniversários é um bolo bem gostoso feito por ela. Então, se não teve café da manhã, não teve um presente legal, eu aposto que minha mãe deve estar fazendo um bolo muito delicioso com recheio de chocolate e cobertura de jujuba do jeito que eu gosto. Eu acho que ela deve estar fazendo. Eu já fiz. Eu vou tentar lembrar ela. Mãe. Oi. Deixa eu te perguntar um negócio. O que foi? É porque nos anos anteriores a senhora sempre fez aquele bolo delicioso de chocolate com jujubas. E não que eu esteja perguntando mais. A senhora não fez nenhum bolo esse ano? Fiz. Vou buscar aqui. Fez? Eu sabia. Eu sabia que minha mãe tinha feito esse bolo para mim e ela não poderia ter esquecido. Então, com esse bolo de chocolate com jujubas vai ser o melhor aniversário de todos. Eu vou esquecer de tudo o que aconteceu. Do café da manhã, das beias. Agora eu só quero o meu bolo para você. Esse é o meu bolo? Gostou? Gostei. Gostei. Chocolate. Tem que juntar as gotinhas de chocolate. Aquele bolo que você sempre gostou. Apaga a vela. Apaga a vela e faz um pedido. Dá sorte. Pelo menos tem bolo. Eu estou chegando à conclusão que meu aniversário vai ser assim mesmo. Eu pensando que minha mãe ia fazer uma coisa tão legal e na hora só tive um café da manhã, um pouco, um pão e café, ganhei meia de presente e um mini bolinho. É, mas pelo menos eu não vou ficar triste porque tem gente que nem isso tem, né? Pelo menos eu tive café da manhã, um presente e um bolo. É, né? Talvez próximo ano seja melhor. Gostei. Oi mãe! Vamos lá fora me ajudar a molhar as plantas? Bora! Ô meu, eu tenho que ir mesmo. É, para terminar o dia. Tá bonita a final da tarde? Vamos lá me molhar! Eu só estou sem vontade de ir. Qual o meu filho me ajudar? Vamos. Tá bom mãe, bora. Finalizo meu aniversário molhando as plantas. Faz bem. É, vamos. Puta que mole a planta aqui Surpresa Mãe, a senhora fez uma fashion surpresa pra mim Que legal, mãe Você pensou que eu tinha esquecido? Eu pensei Você fez o bolo que você tanto gosta de chocolate com juju De chocolate com juju? Mas meu bolo preferido E eu pensei, mãe Seus primos, seus paris A família toda vai chegar ainda pouco Então todo mundo estava sabendo? Ah, vocês me pegaram naquele dia E ainda tem uma surpresa Mais uma surpresa? Olha, meu bolo preferido de chocolate com jujuba Olha Ainda tem mais um presente, mãe Eu acreditei que meu presente eram aquelas meias São uma trolagem Ah, minha mãe me trolou Deixa eu ver o que minha mãe vai... Não são meias não, né? Será que tem um pacote? Deixa eu ver aqui O que que tem O que que tem aqui? A batalha de robôs de última geração Que eu sempre quis Obrigado, mãe Vai Tchau!